Muitos artistas têm dúvidas de como ganhar dinheiro com o trabalho. Eles falam que já é difícil vender uma obra, ainda mais ter estabilidade financeira para fechar as contas no final do mês. O fato é que as coisas não precisam ser difíceis assim. Nunca foi tão fácil um artista promover o seu trabalho online a ponto de não precisar depender de uma galeria de arte para trabalhar. Hoje é possível você conseguir estabilidade financeira e continuar fazendo o que você gosta. Pensando nisso, eu fiz um guia simples com dicas para te ajudar a ganhar dinheiro sendo artista. Depender apenas de venda direta pode ser uma estratégia um pouco arriscada. Dificilmente isso funciona a curto prazo, a não ser que você já tenha um nome consolidado no mercado. Então, diversificar é muito importante. Ganhar dinheiro através de diferentes canais te dá mais segurança e permite que você descubra o que mais gosta de fazer. Nessa lista eu separei algumas possibilidades. Veja o que mais se enquadra com o seu perfil e use em seu favor. A primeira delas é ensino. Ensinar é importante em dois aspectos. Reforça a sua autoridade como artista e ajuda você a melhorar as suas habilidades. Você pode ganhar dinheiro ensinando através de aulas particulares, aulas em escolas, cursos, workshops no seu ateliê, criação de e-books e assim por diante. Veja o tipo de conhecimento que você pode oferecer para um público e se organize para divulgar ele. A outra dica interessante dentro desse tópico é gravar o seu processo produtivo e divulgar no YouTube. Mais ou menos o que eu estou fazendo agora. Você melhora a sua técnica, cria conteúdo de qualidade, aumenta as visualizações, ganha seguidores, mais pessoas aprendem com você e ainda o YouTube te paga por isso. Nesse processo todos ganham. É claro que você não vai ganhar fortunas com isso, mas muita coisa aparece em função desses vídeos que você vai fazer. O artista Sérgio Fingerman, por exemplo, criou uma série de cursos de arte que são muito legais. Além dele educar, ele termina usando conhecimento no próprio trabalho. Marketplaces. Um marketplace é um lugar onde muitas pessoas podem encontrar o seu trabalho. Como se fosse uma espécie de um shopping online dedicado à arte. Ter o seu trabalho divulgado nesse tipo de plataforma vai te ajudar a encontrar pessoas que dificilmente você encontraria por conta própria. Além disso, os marketplaces são excelentes lugares para você construir a sua marca e fortalecer a sua imagem. Como o público que visita o marketplace já é formado por pessoas que são interessadas em arte, as chances de você vender aumentam. O marketplace funciona como uma espécie de feira de arte. Entretanto, é importante lembrar que existem outros artistas expondo com você e o seu trabalho vai aparecer ao lado de outros. Por isso é bom que a sua obra seja original, bem fotografada e chame a atenção de um possível comprador. No Brasil, você pode encontrar o marketplace do ArtRef, por exemplo, e nos Estados Unidos, os mais conhecidos são o Artsy e o ArtNet. Dica número 3. Impressão sob demanda. Às vezes as pessoas não podem pagar por uma obra original sua, mas eles gostariam muito de ter uma cópia do seu trabalho em troca. Uma boa alternativa é imprimir múltiplos da sua obra original através de impressões Fine Art para atingir um público maior. Pintores, fotógrafos, desenhistas, escultores, até mesmo artistas com instalações podem fazer impressões das suas obras, cada um com as suas características específicas. Existe demanda para isso por parte do seu público e você pode fazer edições limitadas com as suas obras. Isso aumenta o valor da impressão, já que aumenta também a escassez. Dica número 4. Crowdfunding. Um financiamento coletivo para um projeto seu pode ser muito útil para iniciar. Existem algumas plataformas brasileiras, como o Catarse e o Benfeitoria, que são ótimas formas para você conseguir arrecadar fundos. Um exemplo disso foi a arrecadação feita pelo coletivo Bananal. Esse coletivo foi criado para ser um espaço onde arte, cultura, comunidade e sustentabilidade estivessem em constante diálogo. Ele funciona como um laboratório, um ateliê, para uma rede de artistas e fazedores de cultura. Os organizadores da campanha já conseguiram arrecadar mais de R$ 39 mil. Bom, eu separei mais algumas coisas complementares para você. Elas são importantes para facilitar o ganho de dinheiro nos canais que eu já falei. Primeiro, seja a sua marca, estabeleça um nicho. É importante que você se concentre nas suas habilidades e no que você faz melhor. Eu sei que é normal tentar de tudo um pouco, mas quando a gente atira para todos os lados, acaba não sendo especialista em nada. Veja quais mídias você domina. Pintura, desenho, escultura. E quais os estilos que são mais a sua cara? Abstrato, realista, conceitual. Não tendo dúvidas sobre o que você faz, fica muito mais fácil você transmitir a sua linha de trabalho. Essa é a sua marca. É isso que vai fazer com que você se destaque dos outros artistas que ainda estão confusos sobre os seus trabalhos. Esse foco ajuda você a atrair um público específico e isso é bom. Focar o seu trabalho e conteúdo para esses seguidores é a melhor estratégia. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, então é melhor fazer o que você gosta. Sempre existe um público para todo tipo de arte. Todo tipo de arte. Ao atingir esse público, é importante você cultivar o contato com ele, pois essas são as pessoas que admiram o seu trabalho e certamente vão ser elas que vão comprar ele. Conte histórias e crie relacionamentos com pessoas. Mais do que as obras, as pessoas estão atrás de histórias e são elas que movem a gente. Então, tudo que você tiver relacionado ao seu trabalho, compartilhe. O público gosta de saber o que a sua arte significa para você, que emoções você sentia quando produzia, como a sua técnica se relaciona com o que você produz, o que você gostaria de transmitir no seu trabalho e aí por diante. Quanto mais detalhes você puder fornecer, mais as pessoas vão poder se identificar com a pessoa que está por trás da sua obra. Você. Esse estreitamento da relação entre o artista e o público é muito importante para que você possa fortalecer a sua carreira e, consequentemente, aumentar as suas vendas. Uma obra de arte vai muito além do objeto. Ela carrega uma grande história por trás. Então, não deixe de compartilhar isso com o seu público. Tenha um site. Um site seu é a base para que você possa crescer com a sua carreira de artista. É através dele que você pode divulgar e organizar todo o seu trabalho. O seu nome no Google relacionado com a sua carreira e obras de arte é essencial para criar uma credibilidade no mercado. As pessoas precisam te encontrar em um lugar online dedicado ao seu trabalho e não somente nas redes sociais. É com o site que você vai poder compartilhar suas histórias, fornecer detalhes sobre as suas obras, ter uma página de arrecadação, captar e-mails para fazer campanhas de divulgação. Ter um trabalho exposto somente na rede social pode ser arriscado, pois no momento que eles mudarem o algoritmo, você pode sofrer com isso. Gerencie profissionalmente as suas redes sociais. Facebook, Instagram, Pinterest são excelentes formas de divulgar o seu trabalho de arte e se aproximar do seu público. Elas são ótimas formas para você viabilizar o seu negócio como artista. Uma postagem frequente com conteúdo de qualidade, detalhes da sua obra, uso correto de hashtags e impulsionamento ajudam muito a você aumentar a sua visibilidade no seu trabalho. Não esqueça de direcionar o público das redes sociais para o seu site e captar o contato deles. É lá que as pessoas vão poder analisar o seu trabalho de uma forma profunda, sem distrações. Olha, é possível viver de arte atualmente, entretanto dá trabalho. Não basta você produzir uma arte e conteúdos relevantes. É preciso saber divulgar e focar no marketing. Uma vez que você pega a prática, tudo fica mais fácil. Eu garanto. A internet tem diversos conteúdos que distraem o público do seu trabalho. Seus concorrentes não são somente os outros artistas, mas também memes e gatinhos fofos que distraem o seu potencial comprador de você. Por isso é importante levá-lo para um lugar livre de distrações. Não adianta postar ou publicar algo e esperar que as pessoas cheguem até você. Por isso é importante você se dedicar a estratégias de marketing relacionadas à sua marca própria, contar histórias, ter um site e divulgar o seu trabalho em múltiplos canais. E por último, é muito importante você trabalhar num bom network. A construção dessa rede de contatos leva tempo, mas traz ótimos resultados no futuro. Uma boa indicação pode mudar a sua vida completamente. Participe de exposições, entre em eventos, frequente galerias e museus, entre em grupos de artes e nas redes sociais. Conheça e converse com pessoas que estão nesses ambientes. Essas são ótimas oportunidades para você apresentar o seu trabalho e aumentar a sua base de clientes. Sair da zona de conforto pode ser divertido e sempre dar resultados. Ao comprar uma arte, as pessoas também compram a sua marca e história. Trabalhando a sua imagem, focando nessas ações, com certeza você vai ter sucesso na sua carreira profissional. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo ou uma amiga que são artistas. Além de me ajudar a divulgar esse canal, ainda ajuda as outras pessoas a entenderem um pouco mais sobre o mercado de arte. Se você quiser ver mais vídeos como esse, à medida que eu vá publicando, se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nada. E como sempre, se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo e eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.